Expresso da noite na estação Vai por esse trem o meu coração Mocas da cidade ficam pra trás Aqui nesse trem solta aqui no chão E eu continuo fumando mais bonitão Eu continuo, baby, fumando mais bonitão Expresso da noite na estação Que você me arrumeu Que logo eu fui Agora tenho que esperar Até outra estação Na solidão Eu continuo Eu continuo Eu continuo Eu continuo Se inscreve no canal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso? 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 O que é isso?